Pequeno MPC porra, ai putaria, 100% putaria, 100% mandelã DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com ti Hoje o ZW vai acabar com ti Vai acabar com ti Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com ti Toma facadinho da pirocada de ponte Pequeno MPC porra, ai putaria, 100% putaria, 100% mandelã DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com ti Hoje o ZW vai acabar com ti Toma facadinho da pirocada de ponte Hoje o ZW vai acabar com ti Toma facadinho da pirocada de ponte 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 Toma facadinho da pirocada de ponte